Caríssimos irmãos da família Regina Fide, Brasil e Portugal, meu nome é Odair Gutiérrez e esse é o programa Padre Pio. No programa Padre Pio, hoje nós vamos falar dos espertalhões, daqueles que acham que são tão espertos, espiritualmente espertos, que eles enganam a Deus e que eles podem levar uma vida mais ou menos assim. E na hora H tudo dá certo, perigoso, mas antes disso eu vou pedir para rodar esse filme aqui para vocês não esquecerem de telefonar para um desses dois números que eu estou pondo aqui para pedir esse presente que nós estamos distribuindo gratuitamente para quem ligar. Então, mês de Nossa Senhora de Lourdes, fevereiro, é um mês para a gente não esquecer especialmente dos nossos enfermos, daqueles que sofrem, não só os nossos, mas hoje em dia a gente toda hora está tendo notícias terríveis, de novos falecimentos e doenças que aparecem, impressionante. Bom, eu falei que ia falar dos espertalhões, né? Porque aqui tem, são os fatinhos que eu vou contar do Padre Pio, não são diretamente alguém que quis fazer uma esperteza espiritual, mas alguém que quis enrolar o Padre Pio para a gente ver o que acontece, são dois casos. Então, prestem muita atenção e a gente pode aplicar, porque para Deus não existe nenhum ato que seja banal. Para Deus tudo é muito sério, tudo que nós fazemos é muito sério. Tem acho que um poeta aí que virou meme e toda hora dizia, nada é pequeno, o cor da alma não é pequena, né? Imagina para Deus qual seria a frase de Deus. Para Deus não tem nada, nada banal, tudo é muito, muito grave. Bom, e tem gente que acha que pode enganar Deus, ou seja, ele está numa vida torta, errada, mas ele sabe que está errado, mas ele fala, bom, na hora H alguém me leva um padre, eu me confesso, eu sou salvo, quer dizer, ou seja, ele se coloca na mesma posição de uma pessoa que praticou a virtude a vida inteira e acha que Deus vai tratar do mesmo jeito. Não é assim. Eu estou lendo uma coisa, até anotei aqui para mostrar para vocês, eu estou lendo o tratado do purgatório de Santa Catarina de Gênova. Os que tiverem acesso à Amazon, ele é vendido em Kindle, você pode ler no celular, é impressionante. E eu tirei de lá um trecho que diz assim, mesmo os que se salvarem, segundo Santa Catarina de Gênova, porque quem está no purgatório é gente que se salvou. Portanto, quando eu estou falando da esperteza aqui, está bom, o sujeito conseguiu, Deus teve misericórdia dele para conseguir um padre, teve misericórdia dele para que ele conseguisse uma boa confissão, a absolvição, etc, etc, e ele não foi para o inferno. Mas, olha o que acontece, é de se temer, Santa Catarina de Gênova que diz, que ficaram no purgatório muito tempo, pois dilataram sua conversão até a última hora, vivendo sempre em culpas e vícios até então. A pessoa leva a vida no pecado, é verdade, ela se salvou, teve a absolvição, graças a Deus, no inferno ela não vai, mas é provável que ela fique muito tempo no purgatório, porque ela dilatou demais esse tempo de conversão. Bom, o livro é muito mais interessante, tem coisas impressionantes a respeito do purgatório, coisas inclusive consoladoras, eu recomendo muito que lêem, mas tem outro trechinho que ela diz aqui. Para quem é duro o purgatório, ela diz, que, sobretudo, horroriza o purgatório, que terão todos esses infelizes que passam a vida sem pensar e emendar a sua consciência. Veja bem, não são pessoas condenadas, não, elas se salvaram, mas passaram a vida sem pensar e emendar a sua consciência. De diversão em diversão, de prazer em prazer, de luxo em luxo, sem ter cuidado, senão de si mesmos, e lhe parece que basta se confessar em sua última enfermidade já igualaram sua morte com aqueles que serviram a Deus com humildade, perseverança e fervor. Está claríssimo isso, né? Está claríssimo. Deus é justo, Ele não vai tratar todos iguais, Ele não vai tratar um padre Pio que passou a vida fazendo penitências duríssimas pela conversão dos pecadores, né? Exato, e depois um pecador que levou uma vida fútil, né? Ele passou a vida na frente de um aparelho de televisão, da internet, sei lá o quê, né? E depois, mas salvou, morreu sem estar em pecado mortal, mas não procurou fazer penitência, não procurou se sacrificar, não procurou se santificar, né? Ele não vai ter o mesmo tratamento, ele tem que passar pelo purgatório, é isso que diz Santa Catarina de Gênova. É uma coisa fantástica, porque esse livro tem o catecismo do purgatório, mas não é o nosso tema de hoje. Hoje eu vou contar a história de dois espertalhões. Esses eu não sei se foram para o purgatório, porque a esperteza deles foi muito... não tem nada a ver com a salvação. Foi tirado do livro do bem-aventurado padre Pio, o Frade de San Giovanni, do Joe McCaffrey. São dois fatinhos minúsculos, mas vamos pensar por essa ótica que nós conversamos. Um doutor que estava cuidando do padre Pio tirou uma só foto do padre Pio, ele foi lá, tirou uma foto, e depois ele decidiu que ele tiraria mais fotos, ele queria tirar várias fotos do padre Pio. Eu teria gostado muito, porque nós tínhamos uma quantidade de fotos do padre Pio para nós analisarmos e comentarmos, absolutamente espetacular. Quando o doutor ajustava sua câmera fotográfica e estava a ponto de tirar outra foto, o padre Pio lhe disse, não, doutor, chega de fotografias, por favor. Quer dizer, a gente vê que fotografia hoje é maneira, você vê pessoas aí sozinhas, tivendo selfie, o sujeito se olha, sorri, faz um sei o quê, olha do lado, faz cara de sério, faz cara de profundo, faz cara de inteligente. E depois a pessoa sabe que está mentindo para si mesmo, mas a vaidade é uma desgraça. E o padre Pio, a gente vê que ele não queria que ficasse tirando fotos dele por uma questão até de se preservar. O médico tirou uma. Agora chega, doutor, uma só. Claro, padre, desculpe, disse o médico, desculpe, desculpe, não vou tirar mais. Espertalhão. tirou uma foto atrás da outra, várias fotos. Várias fotos escondidas do padre Pio. Como se alguém conseguisse esconder alguma coisa do padre Pio. Todas as fotos, olha o que aconteceu com as fotos. Então aí a gente vai vendo aquelas coisas surpreendentes do padre Pio. São surpreendentes. Nunca ninguém ouviu falar isso, eu pelo menos não conhecia essa história. mas a gente já sabe que se nós fizermos vídeos durante um ano, nós vamos contar várias dessas que nunca ninguém ouviu falar. O doutor tirou a foto, foi revelar, vocês já estão vendo o que aconteceu, né? Todas saíram em branco, exceto aquela que o doutor tirou antes que o padre Pio proibisse. Foi querer ser espertalhão, né? Assim também tem gente que pensa que engana a Deus. A gente não pode ter esse resvalo de estupidez, eu diria, né? Porque a pessoa pensar que engana a Deus ou pensar que Deus deixa barato certas coisas, não é bem assim, não. É muito sério. É muito sério. Bom, na outra vez, é um caso parecido, na outra vez, padre Pio se aproximava do altar e disse a um homem que estava tirando fotografia. Então, aqueles fotógrafos de igreja, tal, que não tem nenhum problema. Mas, tinha um fotógrafo lá que tirou a fotografia. Tchau, tchau, lá do padre Pio. O padre Pio, então, pediu para que ele tirasse mais uma ou duas durante a missa. Depois, não tirasse mais. a pessoa disse que estava de acordo. Falou, não, não tem problema, etc, tal. Tirou dois rolos inteiros de fotografia. Para os mais jovens, as fotografias eram de rolos, a máquina tinha que ser carregada toda hora, etc. O filme tinha que ser carregado, a máquina tinha que ser carregada com filme novo toda hora, etc. Ele tirou várias, enganou o padre Pio, espetalhão, saíram, todas saíram em branco, quer dizer, com exceção daquelas que o padre Pio tinha autorizado. É um fato muito interessante. Vocês vão achar, bom, mas esse fato é muito simples, é muito simples, mas não acontece com qualquer um. E aqui fica muito claro também o papel da obediência. O padre Pio tinha autoridade moral para dizer, não. E como é que nós somos em matéria de obediência? Obediência a Deus, obediência aos nossos diretores espirituais, confessores, como é que nós somos? Será que quando um diretor espiritual diz para a pessoa, olha, procure evitar tal e tal ocasião, a pessoa procura evitar a ocasião, ou ela, de vez em quando, ela dá uma tapeada, ele não está vendo, mas Deus está vendo. Nunca esquecemos disso, esqueçamos disso. Nós estamos continuamente na presença de Deus, mesmo quando fazemos coisas erradas. se a gente pensasse isso, quanta coisa errada nós deixaríamos de fazer. Quanta roupa inadequada se deixaria de usar, quantos modos inadequados, estou sendo delicado, a pessoa deixaria de praticar dentro da própria igreja. só pensar isso. Bom, alguém conhecia esse episódio? Escreva aí nos comentários o que achou dessa história. Eu vou agora, no Telegram, vou deixar gravada a oração pedindo a graça, pedindo a graça da perfeita obediência, para que a gente obedeça aqueles que fazem o nosso bem, que dirigem as nossas almas, que querem, ou às vezes também, os filhos obedecerem os pais, o papel da obediência. É uma coisa importantíssima quando ela é analisada sob os olhos de Deus. Então nós vamos rezar. Foi extraído do livro Intimidade Divina, do Padre Gabriel de Santa Maria Madalena, Ordem dos Carmelitas Escalços, Oração Pedindo a Graça da Perfeita Obediência. Vou colocar daqui a pouquinho lá no Telegram. Você que ainda não tem Telegram, inscreva-se, vai lá, chama o canal Regina Fide, perdão, chama Regina Fide barra Padre Pio. Vai sair aqui embaixo. Eu sempre esqueço. Mostra que não tem problema. Agora, se você quiser saber o que acontece quando alguém não segue um conselho do Padre Pio, que também tem a ver com obediência, também tem a ver com as malandragens, os espertalhões. Vocês querem ver o que acontece quando alguém não segue o conselho do Padre Pio? Eu vou deixar aqui embaixo um link de um vídeo chamado assim Não seguiu o conselho do Padre Pio? Veja no que deu. Você pode assistir, vai completar bastante esse fatinho que nós acabamos de relatar aqui. No vídeo de amanhã, véspera da festa da Nossa Senhora de Louros, nós vamos falar sobre o Padre Pio e Nossa Senhora de Louros. Eu vou falar na véspera. Para quê? Para que nós possamos, no dia de Nossa Senhora de Louros, pensar nessas coisas e vivermos melhor o dia de Nossa Senhora de Louros, dia 11 de fevereiro. Bom, quem ainda não é do canal, inscreva-se, acione o sininho. Assim que você se inscrever, imediatamente seu nome é incluído na missa da próxima quinta-feira e todas as pessoas com que você compartilhar também terão seus nomes, suas intenções, seus pedidos incluídos na missa da próxima terça-feira. Aí você vai dizer, bom, mas eu vou compartilhar com um montão de gente, não vai dar para avisar para ninguém. Não tem problema. Eles terão seus nomes colocados na missa e é você que está lá colocando cada nome na missa. Eles vão receber graças por isso, de maneira que não deixe de compartilhar. Tá bom? Isso é um apostolado imenso. bom que fiquemos agora com a Ave Maria por todos que assistiram o nosso vídeo. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, é o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor é o Senhor e Maria, o Senhor é boa noite a todos. Amém. Amém. Amém.